Olá, meus amores! Bom dia! Bom domingo, caminhantes! Sejam bem-vindos aí a mais um fechamento de uma semana pra gente já começar outra, né? Que bom ter vocês aqui comigo tão cedinho, fico muito feliz. Pra aqueles que estão indo pro trabalho, boa jornada pra vocês. Pra quem vai ficar em casa e vai tomar um café comigo, corre lá, pega seu cafezinho, seu chá, seu suco. Estamos de quê? Hoje é sândalo, hoje é sândalo. E bora começar o nosso café. Eu confesso que hoje eu já tomei antes de chegar aqui, gente, não resisti não. Hoje eu nem botei as nossas xicrinhas aqui, né? E nem tô tomando com vocês porque eu não dei conta. Já comecei antes mesmo. Hoje não tá tão frio, vocês estão percebendo que eu tô até de manguinha mais curta aqui, né? Eu acho que a coisa já tá começando a mudar aqui a nossa temperatura de novo. Lembra que eu falei com vocês? Se vocês observarem aí, tem pouquíssimos vídeos que eu tô de agasalho. Não dá, gente. Aqui dura muito pouco. Quando a gente quer frio, a gente tem que viajar, né? Tipo assim, ir pra alguma região ou sul de Minas ou sul do país ou fora do país. Mas aqui mesmo é muito pouco frio. Quem quiser calor, pode vir pra cá. Aí sim, eu posso dizer que calor aqui é o ano inteiro. O meu pai brincava com a gente, falava, né? Que aqui a gente só tinha duas estações, né? Verão é calor. Mas é mais ou menos isso. Nem a nossa primavera é muito definida, nem o outono. O outono começa a querer baixar a temperatura. Não vou dizer refrescar, não. Baixar a temperatura. Mas aqui o que impere é calor mesmo, ó, o ano inteiro. E vamos que vamos. Se é o que temos, vamos aproveitar aí, né? E por falar nisso, vamos ver o que a espiritualidade traz pra nós nesse domingão. O que que vem de recado pra nós aí, tá? Eu acho que eu não vou começar com o tarô. Eu vou começar com os anjos respondem. Porque eles já me deram uma olhada meio torta ali. Então são eles que querem sair. Vamos ver o que que é... O que os nossos amigos espirituais podem trazer. O que que a espiritualidade traz, né? Pra nós no dia de hoje. Já tem um recado aqui. No fundo do baralho veio... No need to worry. Não há o que se preocupar. Relaxa. Relaxa. Tem gente no comando. Tem gente graúda cuidando disso, né? Podem até tentar te derrubar. Podem até tentar puxar o seu tapete. Diminuir a sua vitória. Tirar um pouco do brilho, do glamour, daquilo que é seu. Não vão conseguir, não. Não se preocupe. Tem gente mais forte aí. O maior é quem cuida de mim, né? E através da meditação você também vai ter algumas respostas. Então talvez seja a hora de você fazer uma pausa aí, né? Porque uma pausa, Renata... Porque às vezes a gente tá tão focada em um tanto de coisa aí, né? Tipo assim... Coisas aleatórias. Coisas que às vezes... Não são pra gente. É meio que assim... Você fez a sua parte? Fez, não fez? Então agora solta. Não tenta segurar aqui não, ó. Porque aí vai escapulir por entre os dedos. Porque a nossa capacidade de visão é pequena. A gente só vem até ali, ó. Até a viradinha da curva. Imagina que você tá olhando... Sentada na beira da praia. Visualiza essa cena. E você tá vendo o mar. Você vai ver ele até lá no fundo, na linha do horizonte. Mas parou ali. O mar acaba ali? Não. A gente sabe que não. Mas a gente só consegue enxergar até ali. Mas deixa que a espiritualidade enxergue além. Quando eu comecei a falar... Às vezes falta a gente visão... Eu ia dizer também... Falta entendimento. Eles me brecaram na hora. E eu travei. Mas por que eu ia falar isso? Por que eu já entendi que não é assim? Porque entendimento a gente tem. Só que às vezes a gente também tem o véu do esquecimento. Quando a gente vem, a gente esquece de um tanto de coisa. A gente não entende o tanto que a gente é capaz de realizar uma série de coisas aí também. E aí a gente fica limitado. Com as nossas ferramentas. Com aquilo que a gente pode executar. Com a nossa crença limitante de que a gente não é capaz daquilo. Ou que não é merecedor. Ou que a gente não sabe lidar com aquele problema. As situações e algumas pessoas fazem a gente acreditar isso o tempo todo. Mas aí a espiritualidade maravilhosa. A gente tem um Deus maravilhoso que cuida da gente. Vem trazendo e fala. Escuta. Sei muito mais do que isso. Você foi feito a minha imagem e semelhança. Acorda pra isso. Então você vai conseguir realizar sim uma série de coisas. Então... Pera aí gente. Tem uma coisa aqui me incomodando. Na verdade a espiritualidade traz. Que às vezes naquele momento você não é capaz de enxergar. Como a gente viu a carta ali. Mas que tem todo um universo atrás da gente. Pra trazer as nossas respostas. E que a gente vai conseguir alcançar. Vamos começar hoje de Tarô dos Anjos. Já que a gente começou com a mensagem dos anjos ali. Tão linda. De não há o que se preocupar. Vou até botar ela pra cima. Junto com a meditação traz respostas. Que pode ser que ao longo da tiragem. A gente precise falar isso de novo com vocês. E vamos de Tarô dos Anjos também. Pro nosso domingo seguir aí cheio de alegria. Vamos lá. Fundo do Baralho traz Arcanjo Jeremiel. Com a carta da renovação. Que nada mais é do que a carta do julgamento. O arcano maior é em 20. Tá pedindo pra você reavaliar algumas questões da sua vida. Fazer uma avaliação favorável dos fatos. E que é hora de mudar pra uma nova direção. Essa carta aqui também traz pra gente que pode ser que alguma pessoa ou situação esteja voltando pra sua vida de uma maneira diferente. Sabe aquela história de... Ah, Re... É... Eu já tava considerando isso morto e enterrado na minha vida. Já tinha desistido dessa causa na justiça. É... Eu já tinha desistido dessa pessoa. Retornar pra... Pra tentar fazer as pazes. Que pra alguns aí pode ser não necessariamente uma situação amorosa. Mas alguém retornando pra resolver alguma pendência com você. Aqui veio isso. Mais do que isso. Veio aqui agora muito forte o número 555. Por favor, anotem aí no seu papelzinho aí. Eu sempre falo com vocês. Deixe uma caneta e um papel sempre aí ao lado quando vierem assistir Caminhos da Alma. Porque sempre vai ter um número ou algum recado especial pra alguns. Tá? Maria José. Maria José. Tem alguém aí que esteja com alguma pendência com Maria José? Ou envolvido com uma Maria José? É o que eu senti aqui. Tá? Tem alguma coisa pra uma Maria José nessa leitura também. E o número 555. Pra quem tá chegando aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo hoje. Que que é isso, Renata? A espiritualidade fala muito comigo através de números, tá bom? Então você, ao terminar essa leitura, se quiser buscar lá no Google, digitar a energia do número 555. Ou o significado do anjo 555. Porque o anjo 555 tá presente aqui na leitura. E isso pode agregar alguma coisa, né? Acrescentar algo na sua vida aí. Voltando aqui então. Carta da renovação, que é a carta do julgamento. Alguma situação ou pessoa retornando pra sua vida. E o oito de fogo. Fala de eventos que vão começar a se movimentar de forma muito acelerada aí na sua vida. E que os atrasos acabaram. Amém! Vem coisa boa por aí. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então acredite que isso tá chegando pra sua vida também. Tá bom? Vamos mais uma vez aqui. Talvez até por isso a carta dos anjos responda e veio com não há o que se preocupar. Tem coisa chegando aí, né? Os atrasos acabaram. Vamos lá? Seis cartas. Seis cartas sendo pedidas aqui. Vocês vieram com a carta da libertação. Que delícia! Carta da morte. Ai, que delícia a carta da morte? Claro, ela chama libertação. Ela vai te libertar de uma série de coisas aí que estavam te prendendo. De coisas que estavam em atraso. Fala do final de uma fase ou de uma situação na sua vida. Nós vamos falar sobre isso. Dois de espadas. Seis de fogo. Tá lá. É vitória, é vitória, é vitória. Boas notícias a caminho. Carta do equilíbrio. Temperança. O que é que temperança traz também? Cura. Libertação e cura, ó. Três de fogo. Abundância. Fala se não é bom. As de terra. Fluxo de abundância. Jesus amado. Então, vamos lá. Antes que vocês fiquem mais agoniados aí com essa energia da carta da libertação. Pra quem não entende nada de baralho. A gente tem os arcanos maiores, que são 22. Depois a gente tem os arcanos menores, que são mais 50 e pedrado, tá? Muita energia. Os arcanos maiores é a energia direta, é a espiritualidade falando pá com você. Tipo, é isso aí que vai acontecer. Os arcanos menores é meio que, falando a grosso modo, a energia, a sua energia, como é que você vai agir pra isso acontecer, tá? Então, bom, você veio com o 13 e o 14. A energia do 13, que fala da libertação, na verdade, é a carta da morte, tá? Então, o que que fala aqui pra você? É o final de uma fase ou de uma situação na sua vida. Vem uma transformação espiritual também, chegando por aí. Por isso, também veio a meditação, traz respostas. É bom você se alinhar com a sua espiritualidade maior nesse momento, seus anjos, seus guardiões, seus mentores, quem você quiser e acredita. E que não há o que se preocupar, tá? Na carta do não há o que se preocupar, tá vendo que tem um arco-íris enorme aqui? O que que acontece no céu? Depois de um período negro, feio, escuro, cheio de trovoadas, de uma série de coisas, quando o arco-íris aparece, é uma energia de bonança. Vem uma fase de paz e foi previsto por Deus que o arco-íris seria uma aliança dele conosco. Então, beleza, tá passando uma fase pior da sua vida aí, tá vindo uma fase positiva agora, é o que você precisa acreditar, por isso não há o que se preocupar. Mas então veio a carta da libertação. Na carta da morte, a gente fica sabendo o seguinte, que vocês vão precisar mudar algumas coisas, né? Finalizar alguns ciclos, deixar algumas coisas pra trás. Pra alguns aí, vai ser uma finalização de um trabalho, você vai sair de uma empresa ou de um trabalho que você tá desenvolvendo hoje, ainda que de forma sozinha aí, né? Tipo assim, eu trabalho por minha conta, eu sou autônomo, é essa a palavra que eu queria. E aí, vocês vão começar uma nova etapa da sua vida, porque às vezes se você fosse continuar eternamente naquele trabalho e não sair, se a espiritualidade não colocasse pra você aí uma forma de, não, peraí, a gente precisa seguir e fazer outra coisa, nunca que ia chegar algo novo, que você tá sempre ali, seguindo, ah não, deixa mais um pouquinho. Ou você ia continuar nesse relacionamento que você tá, ou na casa que você mora, ou na cidade que você está, no estado, no país. Aqui vem uma reviravolta. A carta da morte traz isso, ou carta da libertação, melhor dizendo, né? Mas bacana a gente chamar assim, porque a morte implica em algo que acabou e não tem mais jeito. A carta da libertação implica que você vai se soltar, né? Largar alguma coisa pra algo melhor chegar no seu caminho, tá certo? Então é isso que vem trazendo aqui. Acredite nisso, é o fim de uma fase ou de uma situação, os atrasos ficam pra trás, é hora de seguir em frente, tá? Libertação. E aí, logo depois da carta treze, porque o baralho tem uma sequência, né? Depois da carta treze, a gente começa com o louco, a carta do zero, né? Tipo, se jogue, comece algo novo, depois vem o número um, que é o mago, vambora manifestar isso aí, e assim vem a sequência. Seguido da carta treze, vem a carta da morte, depois da morte, vem a carta da temperança, arcano quatorze. Mas a temperança não fala só de esperar, né? Tipo, ai, tem que ter paciência, tem que esperar mais um tanto de tempo. Não, ela é ligada a Arcanjo Zadiquiel, olha a cor roxa dele aqui, também ligada a Mestre Ascensos de São Germão, pra quem quiser procurar depois. Então é uma ligação espiritual muito grande aqui. Pede equilíbrio e moderação, não é à toa que ele tá aqui, ó, com as duas taças, tentando fazer um tempero, né? Vamos achar um equilíbrio nessa situação aí que você quer, tá? Fala de esperar pelo momento ideal, fala de cooperação, de compromisso, de tá focado aqui. Então, na verdade, depois da energia da morte, e aí eu já usei essa comparação algumas vezes aqui, mas tem muita gente que sempre chega e nem todo mundo assiste os mesmos vídeos todas as vezes, né? Vamos imaginar que alguém aqui não assistiu e é interessante ver essa comparação. Imaginem vocês que tem um aquário aí na sua frente, muito grande. Ele tá lindo, todo decorado, água transparente, os peixinhos nadando calmamente, a energia da libertação, da morte, chacoalhou a mão ali. O que vai acontecer? A areia e as pedrinhas coloridas vão subir, a água vai ficar turva porque alguém movimentou, os peixes vão nadar de forma desordenada porque alguma coisa tirou vocês do equilíbrio, ou tirou os peixes ali do equilíbrio, o cenário vai tombar, o castelinho que você botou ali, as plantinhas, entendeu a dinâmica? É isso na sua vida. A carta da libertação, com a carta da morte aqui no caso, pode trazer essa energia. Alguma coisa tirou vocês do equilíbrio. A água ficou turva, a sua vida, sabe, virou um caos nesse momento. Então é necessário vir logo depois a energia do equilíbrio. É necessário que você aguarde um pouco, que é isso que a temperança pede, aguarde que as pedrinhas voltem, comecem a descer, a água volte, né? As partículas de areia ali, a depositar no fundo e a água volta a ficar clarinha. O peixe volta, peraí, peraí, tá voltando ao normal, vamos tentar entender. Aí você põe o cenário de novo no lugar, na sua vida. Então o primeiro algo trouxe um caos pra agora entrar na energia do equilíbrio. Então a temperança fala disso. É preciso bom senso, equilíbrio, porque tá acontecendo uma cura. Não pensem vocês que vocês estão sem nenhum apoio, não, porque a carta da temperança também fala de auxílio divino, né? Por isso você entrar em contato aí, entrar na questão da meditação. Também fala, não há o que se preocupar, vocês estão tendo apoio. Então entendam que é só uma fase na vida de vocês, tá? E que, por enquanto, vocês estão vibrando na energia de um dois de espadas. O dois de espadas mostra aqui dois unicórnios com os chifres cruzados, dizendo que nesse momento ou vocês estão incapazes de achar uma solução, tipo, rei, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, sabe? Como que eu não vou preocupar? Como? Na minha cabeça, eu não vejo essa fase da temperança que você tá vendo. Claro que não vê. Lembra que nós falamos no início da leitura? Olha a linha do horizonte lá. Você só consegue enxergar até ali. E até ali talvez esteja um caos. A água esteja vindo com ondas muito grandes aí. Você não consegue visualizar. Mas você vai ter libertação disso. A carta da morte traz, né? Que esse processo vai passar. É só uma questão de tempo. A carta da temperança fala que você precisa ter esse tempero das emoções aí pra coisa reequilibrar. Prudência. Bom senso. Existe um processo de cura acontecendo. Então, nesse aspecto, o dois de espadas fala, o dois de espadas, lembrando, o naivo de espadas é mental. Você não consegue pensar com o coração. Você tá agitado. Então, você logicamente não consegue ver uma solução pra essa situação tão caótica que você tá passando. Na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar. É um impasse. Sabe? Tem horas que você até fingir que não tá acontecendo nada. Porque você não consegue respirar. E achar uma situação favorável aí. Mas aí, veja bem. Você veio com a situação do momento. O que que ela vai evoluir? E somente uma carta dizendo. Você não consegue resolver. Né? O dois de espadas. E aí, as outras três cartas maravilhosas que vieram pra você. O três de fogo. Fala, tem abundância chegando. Tem. As perspectivas são muito boas pro seu caminho. Como eu falei, isso aqui foi só um caos momentâneo. Tenha paciência nesse momento. Temperança. Pode fazer planos a longo prazo, sim. Porque aquilo que é seu vai chegar. Isso aqui foi um caos momentâneo. Uma situação que todos nós passamos. Uma situação adversa. Uma perda de um trabalho. Alguém na sua vida. Qualquer situação desse jeito. Mas, vem fluxo de abundância. As perspectivas são muito boas. Volto a repetir. Tenha paciência. Faça planos a longo prazo. Aí, você achou que foi só essa carta? Não. Não foi, não. Aí, vem o as de terra falando o quê? Fluxo de abundância de novo. Detalhe. Aqui é um três de fogo. Aqui é um as de terra. São naipes diferentes trazendo a mesma mensagem. Então, além do fluxo de abundância que está vindo, o as de terra é a realização aqui. Então, é uma coisa concreta. Fala de um empreendimento comercial promissor. Se você tiver prestes a assinar algum contrato aí, alguma coisa, pode acreditar que isso vai dar certo. Vamos imaginar que nos próximos dias ou semanas, chegue para você uma proposta de uma casa que você estava querendo alugar. Ou uma proposta de compra e venda de um apartamento, de um terreno, de um galpão que você tem. Ou você receber uma proposta, né? Porque aqui fala de documentos ou contratos importantes. Vai chegar isso no seu caminho também, tá? Então, vem muito favorável, principalmente uma questão profissional e financeira aí para a sua vida. Mas é claro que quando fala fluxo de abundância, para muitos de vocês aí, pode ser uma questão de saúde também, né? Eu não vi nada muito claro aqui falando especificamente sobre amor. Mas, às vezes, é o que você trouxe para a mesa, você vai aplicar na sua vida. Quando é uma leitura geral, assim, que a gente faz, não é uma leitura particular, que eu estou fazendo só na sua energia, a única coisa que eu sempre peço a vocês é cuidado para não forçarem demais a barra. Ah, não, parece, mas porque se eu pensar desse jeito, é, pensando bem, não é tanto assim. Mas aí, se eu levar para esse lado, não, 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 não. Não força. Se não for para ser para você, solta, porque, de repente, essa leitura veio para uma outra pessoa. Ou, como eu sempre acredito também, que vocês vieram até aqui, trazidos pela espiritualidade, pelo título do vídeo que chamou a atenção, o YouTube colocou isso na sua timeline, lá na sua linha, na sua página principal ali, né? Para você assistir, pode ser que algumas das coisas que estão sendo faladas sirvam para você. Ou seja, ah, realmente, Renata, eu identifiquei que eu estou saindo de uma fase da libertação, que foi a carta da morte entrando na fase do equilíbrio, que é a carta da temperança. E que as coisas vão melhorar, que os atrasos ficaram para trás, beleza. Ah, eu vou entender, então, que o fluxo de abundância está vindo para a minha vida, eu tenho uma causa na minha justiça. Ou, eu estou vivendo um caos de saúde com uma mãe, com um filho, ou eu mesmo estou passando por isso, né? Tormentas aí na minha vida. Claro, você pode adaptar. Mas eu estou dizendo isso, às vezes não vai ser uma questão amorosa específica para alguém. Agora, se você está vivendo uma questão amorosa e vem falando, calma, as perspectivas são muito boas ainda para esse relacionamento, tem fluxo de abundância, tenha paciência nesse momento, faça planos ao longo prazo com essa pessoa, aí sim, você pode levar essa história adiante, né? Mas, voltando aqui, então, veio também o Seis de Fogo. O Seis de Fogo é o cavaleiro voltando aí, em cima de um cavalo, e todo mundo com as tochas, recebendo ele com luz, com comemoração, né? Com gritos de, ok, você voltou, isso é seu. Você, talvez, esteja vivendo algum processo difícil aí, em qualquer área, mas isso retorna para as suas mãos, ou você retorna mais forte para essa situação. Porque aqui está falando de vitória e de boas notícias chegando no seu caminho. Para muitos aí, é um reconhecimento público ou prêmios. Então, como eu falei, a leitura está me trazendo uma energia muito mais forte para as questões de trabalho, de reconhecimento do seu valor, daquilo que você andou executando aí, né? Porque a gente tem abundância, perspectivas muito boas, tenha paciência e pode fazer planos. No 3 de Fogo. No as de terra, veio fluxo de abundância, um empreendimento comercial, promissor, vocês assinando documentos ou contratos importantes. Libertação também fala do fim de uma fase difícil aí, você conseguindo, então, equilíbrio, né? E falando para você esperar aí um tiquinho que venha o momento ideal para você. E que o 6 de Fogo traz, então, vitória. Boas notícias a caminho, reconhecimento público ou prêmios chegando para vocês, tá? Vamos ver o que mais aqui? Já que falamos muito da parte profissional, deixa eu tirar esse oráculo aqui, que eu gosto muito dele para isso. Deixa eu subir isso aqui. E aí eu abro o caminho para essas outras cartas. O que é que pode estar trazendo para vocês aí? Opa! Fundo do baralho tem essa carta linda que fala desejos do coração. Vocês conseguem observar que o anjo ali está levantando o barrado do vestido e está pisando na água. Ele podia estar aqui do lado da areia, que é o nosso lado mais racional, terra firme, né? Não poderia, só que ele optou por seguir pelo caminho da água. Então algo me traz aqui que vocês vão ter que tomar talvez alguma decisão aí nos próximos tempos, né? E que aqui fala que os anjos estão protegendo vocês, guiando e dando suporte, dando apoio para que algum sonho que você quer muito seja realizado. Vamos voltar então nas duas primeiras cartas lá. Não há o que se preocupar. Olha o arco-íris lá, né? E através da meditação, de um contato mais direto com a sua espiritualidade aí, você vai ter respostas. Essas respostas podem vir por sonhos, por insights, por números. Lembre-se de olhar depois lá também, né? Então aqui está dizendo que os anjos estão te apoiando. Vão te dar sinais, vão te dar orientações. Mas acima de tudo, você deve, dentro do possível, escolher pelo coração, tá? Não escolher só assim, ah, é uma questão de trabalho, já que a gente viu aqui que tem boas notícias a caminho, que tem documentos e contratos para você, um empreendimento comercial promissor. Então, na hora de escolher pelo coração, é tipo assim, ah, eu tive uma proposta, Rê, que é para morar lá... Lá onde Judas perdeu as bodas, né? Eu estou no sul hoje, eu estou indo lá para o Maranhão. Eu estou indo lá para o Centro-Oeste. É completamente distante, não é uma mudançazinha que eu vou mudar assim, né? Eu estou aqui no Paraná, estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Minas, eu vou para o Espírito Santo ou para o Rio. Não. Para alguns aqui é uma proposta grande. Pode ser de mudar de área totalmente também, por isso que vocês vão ter que pensar. Ou, ah, eu vou ganhar o dobro ou o tríplo. Mas não é o que o meu coração está pedindo, sabe? Eu não senti assim muita firmeza. Na verdade, eu vou para fazer um trabalho que eu não gosto muito. Mas é o que eu recebi de proposta. Ou o dinheiro é tão bom, tudo bem. Mas repense, não é só o dinheiro que você tem que levar em consideração. Como eu falei também, para alguns aí, pode ser até numa área que você quer, que você já estava esperando há muito tempo. Mas você vai ficar tão longe da sua família. Pode ser a sua família de sangue, né? Pai, mãe, irmãos, amigos de uma vida inteira. Ou pode ser a família que você formou aí, né? Tipo assim, esposa, marido, filhos, né? Então tem algo aí que vale a pena você pensar. Aqui veio confie. Confie naquilo que você está sentindo, né? Ou seja, nos desejos do coração lá que a gente viu. E nos seus sonhos, porque você vai ser guiado. Está vendo que tem uma bola de cristal aqui? Então vai chegar alguma resposta para você. Por algum caminho. Ou você vai buscar isso nas cartas, numa leitura individual. E aí vai vir uma resposta específica para aquilo que você está buscando. Ou você foi atrás de búzios. Seja o que foi, né? Você fez um mapa astrológico aí, que falou que está decifrando exatamente os caminhos que você vai seguir. E aqui está dizendo para você não se preocupar, né? E através da meditação, como eu falei, dos sonhos, de alguns sinais, de alguma conexão, essa resposta vem para você aí. Está certo? Vou tirar aqui mais alguma coisa para vocês desse paralho. Aqui também veio a carta da liderança. Vocês podem perceber que tem anjos aqui colocando uma coroa na sua cabeça, o outro anjo está vestindo uma armadura. Como se você estivesse se preparando para algo. Para tomar alguma decisão, né? Para dar um rumo na sua vida. Tome pé dessa situação. Tome a frente. Tome a liderança. E aí veio aqui a energia da carta do carro. Marcando o set. Tome as rédeas aí, né? Pegue isso com o pulso firme. Para resolver aquilo que você quer. Já que a gente está falando nessas questões aqui ainda de trabalho, vou tirar mais essas duas aqui. A carta da yoga fala que, para alguns de vocês aí, ou vocês vão praticar, tipo assim, só para ter uma calma, porque todo mundo fala que há calma demais, né? Entrar nessa energia. Ou você já faz isso. Ou para alguns isso pode vir como uma resposta de um caminho a seguir. Ei, eu estou querendo trabalhar com a espiritualidade. E alguma coisa ligada a isso. Alinhamento de chakras. Alguma coisa assim, tá? Tá valendo. E a carta speaker, que é a questão da oratória. Tá vendo que tem um homem aqui atrás de um púlpito falando, né? Aqui está dizendo que seu propósito de vida envolve o dom da oratória. Pode ser um advogado que tenha facilidade para falar, né? Você é professora, você fala muito, né? Você é uma psicóloga, você também ouve muitas pessoas e fala, também vai dando direcionamento. Ou você é coach, é mentor ou mentora e faz palestras. Você também tem essa facilidade. Aqui está abrindo caminhos para bastante coisa, né? Mas aqui está dizendo para você falar. Tem alguma coisa aí precisando colocar para fora, sabe? Você precisa externar isso. O seu propósito de vida também está alinhado com isso. Ou existe alguma coisa que você vai fazer a partir de agora, já que vieram propostas comerciais, questões aí, que vão fazer com que você fale, que você siga adiante, tá? O que mais? Deixa eu achar aqui. Eu quero um baralho cigano. Eu olhei para esse aqui, mas não é esse. Não é Deus Atena que a gente quer, não. Agora a gente quer uma resposta do cigano também. Esse aqui também quer. E esse aqui também quer. O chicote no fundo do baralho fala que algumas coisas podem não ter andado exatamente como você queria, as coisas não fluíram, não saíram exatamente assim, mas que ainda está nas suas mãos fazer algum movimento aí. Está aqui, ó. A decisão é sua. Lembra também da energia do pegar as rédeas e seguir adiante? É mais ou menos assim, tá? Nuvens. Árvore. Montanha. Cegonha. É impressionante. Eu quase tinha certeza que ela ia sair. Flores e envelope. Ok, obrigada. Dois de espadas, dois de ar que tinha vindo para vocês, estavam mostrando lá os unicórnios com os chifres cruzados e vocês numa energia de não sei como vou agir, me sinto incapaz ou até não estou pronto ainda, né? Disposto a tomar uma decisão, estou num impasse. Está difícil. Eu sei que está. Carta das nuvens mostra essas incertezas. Você não consegue nem imaginar que depois de tanto raio e trovoada, esse sol vai voltar a brilhar na sua vida. As coisas vão voltar a acontecer, né? Você vai conseguir realizar aquilo que você precisa. A primeira carta que saiu foi No Need to Worry. Não há por que se preocupar. Não há por que se preocupar. Sua espiritualidade está junto. Você está sendo ouvido. A coisa vai fluir. Só te pediu temperança. Um tempinho. Mas veio a carta da morte, libertação. Isso já saiu da sua vida. Relaxa, tá? Então, a carta das nuvens mostra uma certa incerteza e ligada a essa questão do Dois de Espadas. Mas a gente viu com a carta da libertação que esse sol volta a brilhar na sua vida e que a coisa flui, tá? Carta da árvore traz estabilidade. Mas ela está ligada a um sete de copas. Sete de copas mostra aqui, ó. Sete taças. Aqui eu tenho dinheiro. Aqui eu tenho o amor. Aqui eu tenho uma casa nova. Aqui eu tenho uma viagem. Aqui eu tenho uma realização familiar de ter filhos, casar. A vida vai te dar sete opções, né? Sete taças. Você que vai ter que escolher. Pra aquele lado que eu vou. O que que eu quero? Não, não me fale isso não que eu já volto pra energia do impasse, da dúvida, da incerteza. Calma! Lembra que veio no Need to Work. Você vai ter essa visão. Você vai conseguir fazer a sua escolha baseado nos desejos verdadeiros do seu coração. A gente viu o anjo lá, com o vestidinho levantado lá. Você vai escolher. Você vai saber exatamente. Mesmo que venham duas propostas de trabalho, duas propostas de amor. Eu vou pra esse lado, eu vou pra cá. Você vai. Você vai saber, tá? Porque tem mudança chegando. Lembra que eu falei? Eu senti a energia da cegonha muito forte. Tem uma mudança muito grande chegando aí. E ela vai te trazer muita coisa boa. Muita realização. E a carta do envelope? Se a gente pegar junto com... Ela fala de notícias, né? Ou envelope. Quando você recebe o envelope, é uma carta. É um convite de casamento. É um convite de aniversário. Né? Qualquer coisa, sim. Pode vir pelo seu WhatsApp, pelo seu telefone. Alguém vai te ligar. Vai chegar um convite. Qualquer coisa. Por e-mail. Mas tem. Tem mensagens e convites chegando. E aí, a gente tinha visto o Seis de Fogo também, que fala de vitória. Que boas notícias estão a caminho. Um reconhecimento público. Você pode receber. Pra alguns aí, de repente, você vai receber uma... Sabe aquelas medalhas de honra ao mérito? A sua empresa vai te dar uma placa. Você foi o funcionário do mês. Você ganhou uma promoção em cima de uma comissão, de uma venda enorme que você fez pra empresa. Tem coisas assim pra todo lado aí chegando, tá? Mas é energia de abundância. Porque o três de fogo trouxe abundância. O as de terra. O as fala de novos inícios na sua vida. Também falou de fluxo de abundância. E tinha falado de um empreendimento comercial promissor e de documentos ou contratos sendo assinados. Então, tem mudança. Pra alguns de vocês aí, tem uma mudança até pra longe, tá? Porque aqui eu vi uma energia de viagem, de uma mudança de vocês voando mais alto. Talvez pra alguns aí, a proposta que vocês vão receber de trabalho é algo tão surreal. Vocês vão falar assim, sério? Que isso é pra mim? Lógico que é. Seu merecimento, né? Então, é isso. Pra outros pode ser uma mudança. Porque às vezes você tá envolvida com alguém aí, também na parte amorosa. Eu falei com vocês que eu não senti uma energia tão forte aqui pra amor. Mas pode acontecer pra alguns aí. Porque tem essa alteração, né? E às vezes pode ser uma mudança. Mas pode ser só uma viagem mesmo, tá? Alguma coisa bem bacana chegando no seu caminho. E você, então, vai conseguir voar mais alto. Resumindo, você vai ultrapassar esse obstáculo, que é essa montanha? Claro que vai, né? Então, essa fase de incertezas vai ficar pra trás. A fase do dois de paus, de não saber como decidir aí, ou não tá disposto, ou não conseguir mesmo tomar essa decisão? Claro que vai, tá? Porque vem abundância. As coisas estão muito boas. O fluxo de abundância tá muito bem. Tem contratos, tem notícias. Tem boas notícias a caminho, né? Também aqui também. Então, a gente tem duas cartas de notícias nesse momento. E vitória. Reconhecimento público aí. Algo de muito bom chegando na sua vida. Tá bom? Antes da gente finalizar, chegou aqui mais um numerozinho pra nós, 3344. Por favor, quem puder checar e depois publicar lá pra gente, vai ser ótimo. Pra quem normalmente não acha, né? E pra aqueles que já tem facilidade ou querem procurar, anota aí. Anjo 3344. Ou energia do número 3344. Tá bom? Foi isso. Pra quem ficou até o final, eu agradeço o carinho de vocês. Obrigada. Tomara que boa parte, vou dizer todas, né? Leitura geral, mas boa parte dessas mensagens aqui tenha ressoado com aquilo que você trouxe no seu coração pra essa mesa hoje. Se foi assim, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer ainda mais. Comenta, compartilha com os amigos. Mas, acima de tudo, volta, né gente? Porque, com certeza, amanhã eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Amanhã é segunda, eu tô aqui cedinha esperando vocês. Beijo grande no coração. Bom restante de domingo aí. Tchau, tchau, CDA.